Há uma complexidade muito grande da nossa sistema processual, que é muito baseada num princípio de ampla defesa, de ampliar as possibilidades de impugnação, muito interessante do ponto de vista democrático. Mas se nós não tivermos uma contenção, nós vamos ter um grau de litigiosidade enorme sem possibilidade de encontrar soluções. Então não adianta você, a sociedade, o acesso à justiça, permitir as demandas, se lá na ponta não há meio de resolver essas demandas. Então a sociedade fica muito frustrada nesse seu direito de ir à justiça, mas não encontrar justiça porque ela demora muito e justiça que demora sempre traz prejuízo e uma injustiça. O sistema recursal tem que ser repensado, repensado no total, com certa humildade e não, muitas vezes, que se faz no Brasil, fazer cópias estrangeiras inadequadas. Então, aquelas pessoas têm acesso, na Alemanha é dessa maneira, na Itália é dessa maneira, são sistemas que são países diferentes, culturas diferentes, nós temos que fazer um sistema recursal para o Brasil, esse aqui é importante. Tchau. Tchau. Tchau.